E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje é dia de mega rampa e curiosidade. Mano, se liga nessa motoca aqui ó, o que muitos de vocês gostam de moto? Essa moto aqui é um concept, concept bike, é uma moto que inclusive tem até vídeo no YouTube aí, um cara pilotando ela e... Parece que é uma moto da Dordi e tem o nome de Tomahawk. Seguinte cara, dá um ligo no motor, é uma moto que não foi lançada, certo? Mas se fosse lançada, se um dia os caras tirarem ela do... Caramba, derrubei a moto irmão. Se um dia os caras lançarem ela, provavelmente será uma das motos mais rápidas do mundo. Mano, dá um ligo nisso aqui ó, não parece que é uma moto do Tron, mas realmente, se você procurar aí o... O nome, acho que 2013, Dordi e Tomahawk. Você vai encontrar vídeo de um cara pilotando ela e provavelmente isso aqui seria a moto mais rápida do planeta. E nós gostamos de velocidade, vamos descer a mega rampa com a nossa... Caraca, mano, olha o tamanho dessa mina, irmão. Cara, exageraram na garota aqui ó. Olha o tamanho dessa mina, cara. Gigante, né? Enfim, eu vou ficar até... Vou deixar assim, vocês vão ficar... Vocês vão ficar, né, coisado nela, né? Vocês vão olhar nela. E a gente vai descer a mega rampa. É uma moto super rápida. Cara, eu não sei... Eu nem sei se eu vou conseguir descer. Sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir descer. Porque eu tava dando um rolê aqui na rua. E cara, o bagulho doido, véi. Ó. Parece que fica bugada a mão aqui ó. É, pois é. Fica bugada a mão. Mas ó, o... O velocímetro ali ó. Tá vendo? Digital, véi. Look crazy, ó. Agora já dá pra... Deixar aqui que tá as partes da garota. Ó. Ó. Mano, não dá pra virar muito com ela não, cara. Caraca, véi. Ó, vou dar uma esticada aqui ó. Só pra vocês verem a velocidade dessa moto, mano. É bater e morrer. É bater e morrer, parceiro. Cuidado, minha filha. E... Olha as rodas. Quando eu deito assim, não tem como. Eu tenho que fazer isso aqui ó. Eu vou mostrar alguns detalhes dessa moto. E aí depois a gente vai lá descer a mega rampa, beleza? Olha só que coisa linda, mano. Por incrível que pareça, realmente existe um vídeo no YouTube mostrando essa moto, cara. Olha a frente dela, que louca. Motor, vários cilindros aí, mano. Nem sei quanto que isso aqui pegaria de velocidade. Vamos ver quanto vai pegar na mega rampa. Quanto vocês apostam? Comenta aí nos comentários. Sim, gente, galera. Me segue nas redes sociais. Tão tudo aí na descrição. É... Compartilha o vídeo aí que ajuda na divulgação. Comenta aí pra... Comenta e curte. Pro YouTube recomendar. Eita, mano. Essa moto não... Tu viu, cara? Nossa, e a moto passou em cima dela. Eu não vou conseguir descer, mano. É a mega rampa. Vai bugar, velho. Certeza. Certeza, cara. Mano, eu não sei, velho. Eu tô achando que vai bugar. Eu vou descer nem que eu tenha que mexer aqui na velocidade dessa moto, cara. Essa rampa aqui, ó. Eu acho que já vai dar ruim. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver o que vai dar aqui. Vou colocar aqui, ó. Essa aqui é bem inclinada. É bem difícil descer ela, mano. Bem complicadinha. Mas, mano, ela corre muito na rua normal. Não é tão normal ela já... Aí, tá enroscando, ó. Eu acho que aqui eu vou ter que... Eita, meu Deus do céu. A moto mais rápida do mundo é uma Kawasaki H2, alguma coisa aí, mano. Uma Kawasaki Ninja. Te bateu lá numa ponte, lá na Turquia, lá. 402 km por hora. Já passou, velho? Meu amigo, é muita coisa. Vamos ver se a gente der. Não desce, não. Eu vou acabar perdendo a moto, cara. Vem. Vou daqui a moto. Olha aí, galera. Tem que ir na cola. Mano, isso aqui nem vai descer, velho. Pior que ela é meio bugadinha também. Vamos tentar descer a outra, que a outra não é tão inclinada aqui. Não pode ter esse problema. Para a moto, descendo sozinha, filha. Aí. Olha isso, velho. Bugado demais, irmão. Volta aqui. Vamos tentar descer a outra, cara. Aí. Subiu. Ó, vamos tentar descer essa daqui, porque... Cara, aquela ali, acho que muito inclinada, sim. É... Vai ser impossível descer com a moto. E eu acho que essa daqui, ela vai bugar. Mas vamos ver. Vamos ver pelo menos com quanto de velocidade que essa moto vai pegar aqui na Mega Ram passa aqui, mano. Espero que não bugue aí, porque se eu bugar, eu vou perder a moto. Vamos lá, hein, galera. Olha, olha o olho no canto direito. É... Inferior da tela que tá ali o velocímetro. Vamos ver quanto que essa moto toca vai pegar. Não, não dobra. Cara, não desce. Ih, vai descer sozinha. Não pode dobrar, velho. Peraí, moto. Meu amigo, volta aqui, motinha. Pegá-la aqui. Caraca, moleque. Ela... Véio. Sei lá, cara. Essa bicha é bugada, mano. Vamos deixar ela aqui. Vamos tentar descer de novo. Ó, já tá bugando tudo ali, velho. Cara, tá com defeito. Vai. Olha a moto descendo sozinha, velho. Ela não quer descer comigo, mano. Peraí, peraí. Ai, meu Deus. Peraí, peraí. Caraca, a moto não quer descer, velho. Comigo. Ela tá me derrubando toda hora. Ó. Agora foi, hein. Meu Deus, cara. A moto não desce, velho. Que bicha bugada, mano. Vou tentar arrumar. Vamos lá, galera. Ó, vou tentar novamente aqui. A moto tá bugando, cara. Ela tá tipo... Ó, vamos ver se a gente consegue... Aí. Ó, do meio pra cá dá pra descer. Vamos ver. Eu não tô conseguindo... Montar na moto... E descer, tá ligado? Ela buga, mano. Ah, pegou 300 km por hora. 300 km por hora. Só isso? Caraca, depois de um milhão de tentativas, cara. Meu Deus. Seguinte, galera. Ó, vou fazer o seguinte. Eu não tô conseguindo descer... É... Dali de cima, tá ligado? Ela tipo buga, mano. Ela simplesmente joga o boneco longe. Então eu vou... Pegar e colocar a moto aqui, ó. Colocar aqui assim, ó. Saca? Ó. Mesmo assim vai bugar, mano. Meu Deus. Virou aqueles vídeos de... Que os caras gostam de fazer girando. Cara, eu não consegui descer, véi. Infelizmente. Desci daquele jeito. Muito, 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 muito bugada essa moto, cara. Não sei se é porque ela é muito rápida. Ela buga na rampa. Vou tentar a última vez aqui. Descer com essa moto. Vai ser a última, hein, galera. Seguinte, mano. Vai ser a última tentativa. Eu vou fazer... Ó, eu congelei a moto aqui, ó. Pra hora que eu descongelar, ela já tá certinha aqui pra descer. Porque ela simplesmente não desce, véi. Não desce, ó. A gente congela aqui. É, acho que é aqui, ó. Colocar aqui mais... Olha a gambiágua que eu tô fazendo, irmão. Só pra tentar descer a mega rampa aqui, ó. Aí. Aí o que a gente faz? Vem aqui. E... Congela. Boa, boa, boa. Agora é só acelerar. Vamos ver se desce, hein. Vai ser a última tentativa, galera. Vai. Acelera. Êêêê! Vamos ver se a gente passa dos 300. 320. Olha isso. Ela não pega tanta velocidade. Tanta velocidade, não. Mas é isso aí, galera. Eu só queria mostrar essa moto mesmo. E... Usar ela na mega rampa. Infelizmente não pegou a velocidade que eu queria. Infelizmente não pegou a velocidade que eu queria. Vamos ver se na rua pega mais. Sei lá, a moto bugadaça, mano. Sei lá. Bugadaça. Mas a moto é da hora, cara. Olha a mulher em cima da... Que louco, mano. Show, né? Olha isso. A moto é muito louca, cara. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente não deu pra gente brincar tanto assim na mega rampa. Porque a moto não deixou. Ah, tem até melhor estabilidade dela. Olha a menina. Olha... Caraca. Olha isso. Viradinha de lado. Bom, até a próxima. Fui. Tá balançando.